Como testar o seu mouse pra saber se ele presta ou não? Primeiro você vai precisar entrar no Valorant ou no CS, porque nesses dois jogos temos mapas pra treinamento. Primeiro teste é o teste de sensor, você vai mover rapidamente o mouse de um lado pro outro. Se ele travar a mira ou ela sair ali do trajeto, significa que o seu sensor não é de boa qualidade. Outro teste que você pode fazer de sensor é dentro do Pint, pra saber se ele força a linha reta. Então pra isso é só fazer uma linha na diagonal, levemente, né, se o mouse começar a forçar a linha reta, significa que o sensor é de escritório, meu camarada. Outro teste é o teste de cadência dos tiros, é só você tentar manter sempre a mesma cadência. Esse é um teste maneiro pra depois você tentar manter o recuo da arma. E o último teste, muito válido, é fazer a remada, né, pra ver se o LOD do mouse é muito alto. LOD, basicamente, é a distância que o mouse vai começar a rastrear em relação ao mousepad. Então tente aí fazer uma remada bem leve, e se o mouse começar a rastrear, mesmo com uma distância boa do mousepad, isso é indesejável. Diz aí nos comentários qual que é o seu mouse e se ele passou nos testes.